Na penumbra da noite, quando os medos se agigantam e as incertezas nos cercam, é nos salmos que encontramos a luz que guia nossos passos. Hoje convido você a se unir em uma prece poderosa, uma invocação que quebra amarras e desfaz as ciladas do inimigo. Senhor meu Deus, neste momento de fragilidade e aflição, ergo minha voz em súplica por aqueles que estão prejudicados, doentes e sob ataques malignos. Que tua proteção se derrame sobre eles como um manto sagrado, afastando toda a enfermidade e toda ação maléfica que se levanta contra suas vidas. Que a calma que só tu podes oferecer preencha os corações quebrantados, que sofrem com angústias e dores profundas. Que em cada momento de desespero, tua presença seja sentida trazendo paz e serenidade. Que os obstáculos financeiros que impedem a realização de tratamentos e cirurgias sejam removidos por tua providência divina. Que um milagre se derrame sobre essas vidas, abrindo caminhos e provendo o necessário para a restauração da saúde. Protege, Senhor, não apenas o indivíduo, mas também sua família, guardando-os de todo o mal que ronda sua morada. Que as correntes da ansiedade e da depressão sejam quebradas pelo poder do teu nome, e que a alegria e a esperança floresçam onde antes havia apenas desespero. Desfaça, ó Deus Todo-Poderoso, os laços que o inimigo teceu para nos prender. Desamarre tudo o que nos mantém cativos, e liberte-nos para viver em plenitude. Que os que sofrem psicologicamente encontrem alívio em teus braços amorosos. Que os doentes nos leitos de hospitais sejam tocados pela tua cura divina. Que a saúde seja restaurada, que a paz seja estabelecida e que o amor seja o vínculo que nos une em tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, neste momento de fragilidade e aflição, ergo minha voz em súplica por aqueles que estão prejudicados, doentes e sob ataques malignos. Que tua proteção se derrame sobre eles como um manto sagrado, afastando toda a enfermidade e toda a ação maléfica que se levanta contra suas vidas. Que a calma que só tu podes oferecer preencha os corações quebrantados, que sofrem com angústias e dores profundas. Que em cada momento de desespero, tua presença seja sentida trazendo paz e serenidade. Que os obstáculos financeiros que impedem a realização de tratamentos e cirurgias sejam removidos por tua providência divina. Que um milagre se derrame sobre essas vidas, abrindo caminhos e provendo o necessário para a restauração da saúde. Protege, Senhor, não apenas o indivíduo, mas também sua família, guardando-os de todo o mal que ronda sua morada. Que as correntes da ansiedade e da depressão sejam quebradas pelo poder do teu nome, e que a alegria e a esperança floresçam onde antes havia apenas desespero. Desfaça, ó Deus Todo-Poderoso, os laços que o inimigo teceu para nos prender. Desamarre tudo que nos mantém cativos, e liberte-nos para viver em plenitude. Que os que sofrem psicologicamente encontrem alívio em teus braços amorosos. Que os doentes nos leitos de hospitais sejam tocados pela tua cura divina. Que a saúde seja restaurada, que a paz seja estabelecida, e que o amor seja o vínculo que nos une em tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta oração possa ser um bálsamo para as almas aflitas e uma fonte de esperança para os necessitados. Que a força do Senhor esteja conosco, hoje e sempre.